É interessante sinalizar, demonstrar que esse evento, essa discussão sobre a IoT está acontecendo no Rio, que foi uma cidade apontada como a cidade mais inteligente, por uma consultoria específica, acho que a Urban Systems, foi a cidade apontada como a mais inteligente do Brasil, especialmente por conta da série de aplicações que ela tem disponível, que depende da internet das coisas. Então, você tem hoje no Rio os painéis de trânsito ao vivo, você tem informações em tempo real de transporte público, enfim, uma série de aplicações que fazem a cidade funcionar como ela funciona. Então, toda essa discussão de internet das coisas, ela tem uma implicação muito grande para a proteção de dados, não é à toa que existe esse painel aqui, e alguma implicação, embora menos relevante, eu acredito, sobre neutralidade de rede. E existem três propostas de lei em andamento sobre esse assunto. Uma que foi a primeira, em 2012, o deputado Milton Montes, tem a proposta do próprio Poder Executivo, que foi aí no apagar das luzes do governo Dilma, foi enviado para o Congresso, e tem a proposta do senador Antônio Carlos Valadares, que está sendo conduzida mais efetivamente pelo senador Aluísio Nunes, que é uma proposta de 2013, mas que também está bem madura. E essas propostas buscam cuidar de uma miríade de ações possíveis que podem ser feitas com os dados pessoais, os dados de qualquer um que esteja aqui. Então, as ações são quase infinitas, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso à produção, transmissão, enfim. Qualquer coisa que você vai fazer com um dado, ela estaria albergada por essa lei. Embora haja um projeto de autoria do Poder Executivo, que é a SPL 5276-2016, que estava tramitando em regime de urgência e não está mais, apesar desse PL, o projeto de lei do senador Aluísio Nunes também se encontra com uma maturidade muito grande. Já existe um conteúdo relativamente sólido, embora mereça alguns ajustes de forma, e é bem provável que o governo passe a centrar as discussões em cima do PL do Aluísio Nunes, por conta da maturidade de discussão que ele já alcançou dentro do Congresso. Como o PL já está circulando no Congresso já há três anos, ele já tem uma certa maturidade. E no conteúdo ele está bastante compatível com o próprio PL do Poder Executivo. Uma coisa que o Chico já falou, por que regulamentar? A gente tem, antes de decidir, regulamentar ou não, a gente tem que optar por um modelo. Hoje, no mundo ocidental, existem dois grandes modelos. Tem o modelo europeu, que é o modelo mais garantista, que é um modelo antigo, desde a década de 70, os europeus têm uma preocupação muito grande com proteção de dados. Com o surgimento da internet, esse tema ganha uma nova dimensão, mas a preocupação com dados pessoais precede longamente ao surgimento da internet. E é um modelo em que existe uma autoridade nacional, responsável por tratar desse tema, autorizar ou não autorizar fluxo de dados. E esse é um modelo europeu, mas temos um modelo americano, que a gente pode até chamar de um não modelo, porque é um modelo muito descentralizado, de matriz liberal, que se apoia na crença de que os entes privados, sejam empresas, sejam indivíduos, são livres para contratar. E, como eles são livres para contratar, eles podem, de igual para igual, acordar os melhores termos em que os seus dados pessoais vão ser tratados mutuamente. Então, hoje, nos Estados Unidos, quando existe algum problema, a autoridade a ser recorrida é o Poder Judiciário. Então, tudo pode ser feito, exceto quando dá problema, e aí você vai ao Judiciário. E existem, porém, como o Francisco já falou, uma série de iniciativas pontuais de alguns setores da economia americanos de criar padrões de comportamento e respeito a dados pessoais na expectativa de dar mais segurança ao usuário. Em qualquer hipótese, regulamentar é positivo por três razões. Primeiro, é por conta do que já foi falado, para facilitar o fluxo internacional de dados, o acesso mútuo de dados armazenados no exterior. Muitos países, como o Francisco já expôs, exigem que haja uma compatibilidade legislativa, um nível equivalente de proteção de dados, para que essa troca ocorra. Então, regulamentar significa entrar nessa seara. O segundo benefício é trazer mais segurança jurídica, digamos assim, para a economia do big data no Brasil. Então, a gente tem, no Brasil, a gente tem um número de data centers que não equivale a 1% do total de data centers do mundo. Acho que não chega a 0,5% dos data centers do mundo. Para que a gente atraia mais data centers para o Brasil e gere spillovers positivos de economia de big data no Brasil, a gente precisa criar condições para que isso aconteça. São condições econômicas, tributação no Brasil é muito alta, mas também são condições regulatórias, são condições jurídicas. E uma dessas condições é garantir uma expectativa estável para a questão dos dados pessoais. E, por fim, a terceira razão é a própria proteção de direitos fundamentais e evitar o mau uso dos dados. Essa lei, isso se aplica a dados, a quaisquer dados de pessoa natural, ou seja, não se aplica a dados de pessoa jurídica. Então, uma empresa não estaria protegida pela lei, mas uma pessoa natural, sim. É importante reforçar que esses projetos de leis são amplos. Eles não se referem apenas à proteção de dados pessoais no mundo das TICs, se referem a qualquer âmbito, seus dados de saúde, seus dados financeiros, seus dados escolares, quaisquer dados seus. Quando a gente fala de aplicação a isso ao mundo da internet, a gente está falando de um mundo específico e, quando a gente fala de aplicação disso, a internet das coisas é um submundo desse mundo da internet que já é só um pedaço dessa grande colcha, digamos assim. E a lei já cria, os projetos de lei já criam uma certa distinção entre os dados que são mais sensíveis daqueles que são menos sensíveis, ou seja, merecem muito mais proteção informações que o seu plano de saúde tem sobre os procedimentos cirúrgicos pelos quais você passou do que o que você comeu no café da manhã. Então, a própria lei já faz essa distinção entre níveis de proteção distintos de dados e a ideia é que esses projetos se apliquem a qualquer uso ou tratamento de dados realizados no Brasil ou que produzem efeitos no Brasil, mesmo realizados no exterior. A ideia de se criar uma autoridade, ou melhor, essa ainda não é autoridade, é a questão da anonimização. A anonimização vem como uma técnica de você tornar um dado que é nominado, vinculado a uma pessoa, anônimo. Existe uma discussão muito grande sobre isso entre os vários projetos de lei. O projeto de lei do senador Aloysio Mercadante prevê que um dado anônimo não pode ser passível de nenhum tipo de proteção de dado pessoal, porque você não sabe quem é o dono do dado. Você não sabe quem é a pessoa, então não faz nem sentido falar em proteção de dado. Só que, em relação a isso, o decreto do Marco Civil, da internet, traz uma fórmula interessante, porque, quando você anonimiza um dado, existem procedimentos possíveis de serem feitos, alguns mais do que outros, para você desanonimizar o dado. E, se esse dado pode ser desanonimizado, significa que a pessoa dona do dado, ou a quem o dado faz referência, embora não esteja identificada, ela pode ser identificada, ou seja, ela é identificável. E, sendo o dado identificado ou identificável, a origem do dado, essa lei, a proteção deveria se aplicar. Então, é uma fórmula que vale a pena pegar do Marco Civil e jogar nesse projeto de lei também, que ainda não está bem calibrado internamente. Agora, sim, em relação à autoridade independente, existe uma discussão muito grande sobre quem seria responsável para cuidar desse assunto, decidir o fluxo de dados, deliberar no âmbito administrativo. E, hoje, existe um certo consenso de que deveria ser criada uma autoridade independente para fazer isso, como existe nos países europeus. Já se pensou, por exemplo, em você colocar em alguma agência reguladora, como a Anatel, mas a Anatel, como eu já falei, ela cuida de um pedaço da história, ela não cuida de tudo. E, mesmo assim, o próprio governo vai estar sujeito a essa lei. Então, essa autoridade tem que ser relativamente independente até mesmo do governo. Porque o governo, para usar esses dados ou manipular, vai precisar passar pelas mesmas exigências que a iniciativa privada, de uma forma ou de outra. E esse é o coração da ideia de proteção de dados pessoais, que é o consentimento. Você só pode tratar o dado de alguém se essa pessoa consentir que esse dado seja tratado. Existem exceções que são focadas na ideia de legítimo interesse. Então, assim, desde que o interesse seja legítimo da própria empresa em tratar o seu dado ou o seu, que o seu dado seja tratado, é razoável prescindir desse consentimento. Então, um exemplo muito claro, tem uma empresa, a sua empresa de telefonia, você não pagou as suas contas, você está devendo as suas contas, então a empresa de telefonia vai passar toda essa cobrança para uma firma de cobrança. É razoável que ela passe seus dados, seu endereço, suas informações bancárias mínimas, para que essa empresa de cobrança vá atrás cobrar o que você deve. Esse é um tipo de interesse legítimo que, obviamente, dispensaria o seu consentimento. E, em relação ao consentimento, tem um outro lado também, que é, se você exige o consentimento para tudo, vai criar aquilo que a gente chama de fadiga do consentimento. Você não aguenta mais dizer sim para cada passo que você tem que dar. E foi o que o Francisco levantou. No mundo da internet das coisas, isso pode levar a um problema. E, no marco civil da internet, especialmente no próprio texto da lei, está previsto que o consentimento tem que ser dado de maneira informada, livre e expressa. Esse assunto, essa exigência do consentimento ser expresso gera muito debate, porque dá a impressão de que é um consentimento que tem que ser informal. A cada coisa tem que formalizar esse consentimento. Então, eu vou usar um aplicativo, vou usar o Uber, vou usar o Uber, vou chamar um táxi por um aplicativo de táxi, eu tenho que dizer sim a cada táxi que eu for chamar que eu quero compartilhar a informação da minha localização com aquela empresa, etc. Então, tudo isso gera a fadiga do consentimento. Existe uma fórmula para resolver isso. A gente tem essa expressão consentimento expresso, a gente pode trocar consentimento expresso por consentimento inequívoco. não exige que seja expresso, mas, por exemplo, se eu quero ir de um ponto a outro da cidade, pego um aplicativo de mapas e peço para ele traçar uma rota, inequivocamente estou dando autorização para que esse aplicativo saiba onde eu estou, para que ele consiga fazer a rota. Então, trocar o expresso por inequívoco pode resolver muitas preocupações, da iniciativa privada especialmente, lembrando que inequívoco é muito distante de tácito. não tem nada a ver inequívoco com o tácito. Hoje, muitas vezes, as empresas aplicam a ideia de consentimento tácito. Então, existe a possibilidade do usuário poder solicitar o bloqueio de dados em hipóteses distintas, não é um assunto tão gritante assim. A ideia de responsabilidade é um tema que tem muita discussão também, quer dizer, se der algum problema, se houver algum uso, mau uso desse dado para outro fim que não previsto originalmente, os três projetos, eles, de lei, eles adotam a ideia de que a responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não preciso provar que a empresa que fez mau uso desse dado tenha culpa, ou que ela sabia que estava fazendo mau uso. Não, ela deveria saber. Exatamente isso é responsabilidade objetiva, não preciso provar que ela era culpada. Aí, a indústria, ela defende que a responsabilidade seja exclusiva de quem coletou os dados originalmente, isentando dessa responsabilização, quem faz a armazenagem, o tráfego e o uso propriamente dito. Para o consumidor, é claro, é melhor que seja uma responsabilidade solidária, que ele possa acionar quem ele quiser no meio dessa cadeia. Cada alternativa dessas tem prós e contras. Algumas sugestões de melhoria que são focadas muito também em internet das coisas, são as ideias de privacy by design e security by design. O foco principal aqui que eu vou dar é em privacy by design. Hoje, você tem uma tendência muito grande de as aplicações, os próprios equipamentos que fazem uso de dados pessoais, eles são feitos na base do 880. Então, assim, ou você concorda que eu vou usar os seus dados pessoais e você usa essa aplicação, ou você não concorda e não usa essa aplicação. E a ideia é que você consiga, pelo privacy by design, criar um gradiente de possibilidade de compartilhamento de informações privadas. Então, foi citado aqui o caso do WhatsApp que usa o seu dado particular, usa os seus dados particulares, ou do Facebook, ou do próprio Gmail, que usa dados dos seus e-mails para bombardear a propaganda do lado do seu visor. Você poderia ter a opção de não compartilhar aqueles dados, mas, por outro lado, monetizar isso. Então, assim, olha, não quero compartilhar meus dados, mas quero usar esse e-mail e eu estou disposto a pagar por isso. Então, você pode criar modelos de negócios interessantes baseados nesse conceito de privacy by design, que ainda não pegou muito forte na indústria. E só voltando um pouco naquele assunto do consentimento, falando de consentimento dos dados, o mundo da internet das coisas, no meu entender, ela é muito mais resguardada em relação a um consentimento inequívoco do que a de aplicações online, porque, geralmente, a internet das coisas envolve uma coisa. E, para você adquirir essa coisa, utilizar essa coisa, você está pressupondo que a pessoa saiba que essa coisa compartilha informações, se isso está informado. Então, se ela usa aquela coisa, ela, obviamente, está dando seu consentimento inequívoco, desde que minimamente informada. Já caminhando para o final da minha fala, falar um pouco sobre neutralidade de rede, neutralidade de rede está prevista no marco civil, mas, no meu entender, isso não afeta em nada a questão de internet das coisas. Você tem a obrigação de que todos os pacotes sejam tratados de forma isonômica, que também pode ser traduzido na fórmula todos os pacotes são iguais perante a rede. e você tem algumas exceções a isso. Mas, é excluído da ideia de neutralidade de rede todo o gerenciamento com o objetivo de preservar a estabilidade, segurança e funcionalidade. Então, você tem algumas aplicações de internet das coisas que devem ser priorizadas por sua própria natureza. Um exemplo clássico. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, depois daquelas tragédias que houve com os moronamentos em função do excesso de chuvas, foram instalados centenas de pluviômetros automatizados. Os pluviômetros estão colocados em locais estratégicos. A partir do momento que se verifica que o nível da água atingiu um ponto preocupante, ele automaticamente gera um alarme, gera um sinal que é transmitido pela rede móvel. Isso gera mobilização local da defesa civil e a mobilização da população para deixar aquela área. É óbvio que essa comunicação tem que ter prioridade sobre qualquer outra, pelo menos no momento imediato. E, se houver um congestionamento de rede, esse pacote tem que ser priorizado. Isso não fere neutralidade de rede. Por quê? Porque você está prevendo preservar a segurança e a funcionalidade do próprio item. não adianta um pacote de dados que vai formar um desmoronamento iminente levar 20 minutos para chegar por algum tipo de congestionamento. Então, no meu entender, neutralidade de rede não é uma grande questão relacionada à internet das coisas. Isso aqui é só um detalhamento da questão. E o que eu tinha para falar era isso. Terminar convidando todos para um seminário que vai haver na semana que vem no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações em Brasília sobre vários assuntos, inclusive internet das coisas, do dia 20 ao dia 23, no prédio do antigo Ministério das Comunicações lá em Brasília no auditório. É um evento chamado ICT Week. É um evento conjunto do governo brasileiro com a União Europeia. São todos mais que bem-vindos. A inscrição pode ser feita pelo site do Ministério. Obrigado.